Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. Também quero convidá-los a se inscreverem no meu canal do YouTube, assim a todo novo vídeo publicado você vai ser notificado. O objetivo do vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar rapidamente uma técnica simples de assentar um cabo de madeira em bloco único, numa espiga que vai escondida. Ou seja, o nome dessa técnica, dessa construção em inglês é Hidden Tang, ou seja, com o chassi escondido, ele vai dentro de um bloco único de madeira, não são talas, tá bom? Eu vou mostrar o ajuste que eu faço mediante calor, tá? Essa técnica, pessoal, eu aprendi em março de 2006, numa carona com um grande amigo que eu gosto muito, uma pessoa muito especial, Rodrigo Rabelo, excelente cuteleiro, tá? Que vem fazendo um trabalho fantástico junto com a sua esposa, a esposa do Rodrigo também faz escultura, esculpe as peças do Rodrigo, o Rodrigo Forja, e ela faz, ela esculpe as facas do Rodrigo, eles têm feito um trabalho incrível na cutelaria brasileira, tá? Um abraço, Rodrigo, e muito obrigado. E nessa situação, nós estávamos indo para uma palestra do mestre Jerry Fiske, no clube de tiro em São Paulo, e batendo papo no carro, no caminho, a respeito de ajuste de cabo, e ele mencionou que ele fazia com calor, não me recordo exatamente se ele faz ou fazia exatamente esse mesmo processo, tá? Mas eu fiz alguns ajustes que casaram bem com a minha forma de trabalhar, e eu vou mostrar para vocês. Um esclarecimento, pessoal, quando a gente fala de ajuste de espiga com calor, eu vi recentemente no History Channel, naquele programa onde os cuteleiros, tem uma competição entre cuteleiros, desafio sob fogo, tá? Os cuteleiros fazendo ajuste de hidden tang com calor, pegando um bloco único, sem furação nenhuma, e tentando fazer a espiga entrar todinha mediante calor. É um método completamente errado, tá, pessoal? Não existe madeira que vá suportar esse calor, tá bom? Por quê? Porque é um estresse muito grande para essa madeira, vai fazer um buraco muito maior do que o necessário para ajustar a espiga com precisão, tá? Vai demorar muito, e a possibilidade do cabo rachar é muito perto de 100%, porque o estresse, o esquenta, esfria, esquenta, esfria da madeira é muito grande, e eu acho que até uma madeira estabilizada sofreria muito com isso, tá? Vou mostrar um método bastante mais, muito mais fácil, tá? Uma outra coisa importante de se salientar, não são todas as madeiras que suportam o calor, tá? Vocês vão ver que o estresse pelo calor aqui é pequeno, mas algumas madeiras não suportam. Por exemplo, ébano, nem pensar, se você fizer esse método no ébano, vai rachar, e pau-ferro do deserto também não suporta, tá? São as madeiras no momento que eu me recordo. A snakewood, ou muirapinima, que é uma madeira da Amazônia, que a gente só encontra para vender, quase que só encontra nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tá? Ela também é uma madeira que não suporta esse tipo de tratamento. A maioria das madeiras, acho que 100% das madeiras estabilizadas, suporta, tá? Hoje eu vou estar trabalhando com o cabo de maple, maple burn, que é a raiz de maple estabilizada pelo Guarim Gonçalves Neto, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Primeiro, eu tenho aqui uma santoku, tá? Que é uma faca de cozinha, estilo japonês, é uma faca de chefe de cozinha, ela tem 8 polegadas de lâmina, tá? Estou fazendo essa peça para o meu irmão Alex Nassar, que é um chefe de cozinha. E como é que eu faço? Eu vou ensinar para vocês, façam uma medição em diagonal da espiga, tá? Espero que dê para ver no vídeo. Vou mostrar com calma, tá? Você não vai medir a altura da espiga, você vai medir a maior medida, que é o diagonal, ó. Vou girar aqui, ó. Tá? Tá. Achei a medida maior, que é a diagonal. Então, eu estou medindo a diagonal da espiga. Não estou medindo essa espiga na porção da altura. Eu estou medindo a diagonal, tá? E a diagonal dela está dando 10 milímetros, tá? Para adiantar o vídeo, pessoal, e não ficarmos demorando muito, eu já deixei pronto. Está lá na minha furadeira de bancada. Já está o bloco. O bloco está riscado. Vou mudar a posição aqui da câmera para vocês verem. Eu já deixei o perfil. E uma dica. Como nós medimos aqui, e nós conseguimos 10 milímetros de diagonal da espiga, ou seja, que é a maior medida que eu vou encontrar aqui, tá? Eu vou colocar lá uma broca de 8,5, de 9 milímetros, ou seja, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, no máximo, no máximo, 2 milímetros menor que essa medida que você encontrou na diagonal aqui, tá? No caso ali, eu coloquei uma broca de 8 milímetros, que vai me dar um ajuste pelo calor mais rápido para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar dando problema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Vou mudar aqui a posição da câmera, tá? Vocês vão ver lá que o bloco já está posicionado na furadeira. Esse bloco, pessoal, a furadeira já está com a broca, já está na posição. Essa furadeira de bancada, eu tenho 4 velocidades, tá? E eu uso para furar madeira a segunda velocidade mais lenta. A mais lenta de todas eu uso para furar aço, a segunda mais lenta eu uso para furar a madeira e a terceira mais lenta ou segunda mais rápida eu uso para fazer frezamentos de cabos de talas ou algumas montagens que eu faço, tá? Eu faço frezamento à mão mesmo com fresa de topo. Mas, vamos lá, eu vou mostrar. Já tenho mais ou menos a altura que eu tenho que chegar aqui. Tem que chegar até oito e meia da marcação aqui de cima. Vou ajustar a posição e colocar no centro do bloco. Pessoal, vai fazendo a furação e vai liberando a broca para ela tirar a sujeira de dentro, tá? Pula um pouco, levanta a broca, pode passar a mão assim para sair o excesso, tá? Jamais faça isso em uma fresa, tá? Se fizer isso em uma fresa você vai se cortar. Mas na broca não tem risco nenhum, tá? Como eu mencionei, já estava tudo previamente posicionado para a gente não ficar perdendo tempo. vou acompanhar ali, tem que chegar até a medida de oito e meia aqui na régua da furadeira. Não tente furar tudo, tá, pessoal? Uma explicação. Por exemplo, se você tiver furando pau-ferro e vai fazer um furo para encaixar uma espiga aí de oito, nove centímetros que é uma espiga grande, tá? Se você descer direto essa broca ela vai produzir muito calor lá dentro os veios da broca por onde sai o material removido ele vai ficar entupido de excesso de material e isso aquece lá dentro e pode produzir uma rachadura no bloco, tá? Então, jamais prossiga querendo fazer toda a extensão do furo numa progressão só da broca. Fura um pouquinho volta, libera. Se você não tiver segurança desliga, limpa. Se você não tem às vezes fica encrustado aqui o material no veio da broca limpa com uma ponteira remove e continua a furação jamais faça uma furação na extensão completa numa progressão somente da broca, tá bom? Vou continuar pronto, cheguei na profundidade que eu precisava já posso tirar da posição vou mudar novamente a câmera e vamos trabalhar com o maçarico, tá? Vou colocar nessa posição porque eu sou destro senão eu vou minhas costas vão atrapalhar o posicionamento tá? A imagem vocês vão ver que com essas medidas ou seja fazendo um furo um pouquinho menor do que a diagonal da espiga eu não vou submeter essa madeira a um estresse muito grande, tá bom? Vamos lá eu vou acender o maçarico esse é um maçarico de gás de GLP normal me perdoem é maçarico comum deixa eu girar aqui pra eu ter uma noção da visão de vocês vou acender aqui e vou aquecer não tem necessidade de aquecer a extensão inteira tá, pessoal? eu aqueço mais do meio pra ponta que é a região que vai realmente fazer o cavado mediante calor na madeira, tá? eu já deixei aqui no jeito o martelinho de madeira tá, se precisar dar uma chegadinha no martelo eu vou vou usá-lo boa parte das vezes não precisa vou aquecer bem pra gente tentar fazer só num calor, tá? então como eu disse eu trabalho do meio da espiga pra ponta pro final da espiga então não há risco desse calor migrar pra faca e desfazer a tempera, tá? trabalho só nessa ponta aqui já tá com cor, tá? acho que nem precisa chegar tanto nessa temperatura mas é pra gente tentar fazendo um calor só e o vídeo ficar mais curto vamos lá eu vou apagar e vou ajustar a posição da espiga, tá? vamos lá ó, pessoal não tem estresse nenhum eu não tô fazendo nem força desculpem pela fumaça chegou no fim remove tá? porque se a espiga ficar dentro ela vai alargar o buraco ela continua comendo a madeira e vai alargar o buraco, tá? já deu certo então eu vou mostrar o ajuste final agora deixa eu reposicionar mais uma vez espera aí dá pra notar que a parte superior do buraco e a parte de baixo ficaram planas tá? que é que corresponde a seção transversal do bloco da espiga tá? agora o que eu vou fazer eu vou dar uma limpadinha vou tirar a faca da posição vou dar uma limpadinha volto na posição pra conferir contra a luz onde tem onde tem espaço onde tiver espaço eu vou lixar no sentido contrário onde tá pegando até que as faces a parte de trás inteira da faca encaixe totalmente é é encontre a superfície total da madeira tá? já achei aqui onde eu vou precisar gastar vou gastar um pouquinho ali na lixadeira e aí Vamos lá. Mais um pouquinho. Como que eu vou compensando isso, pessoal? Eu encosto toda a superfície, mas eu aperto sutilmente mais onde eu preciso gastar mais. Só mais um pouquinho em cima. Vamos lá, conferindo. Deixa eu dar uma limpadinha. Porque o próprio pó da madeira faz um calço mecânico aqui atrás e nem atrapalha o ajuste à precisão. Tá? Agora tá perfeito. Reposicionar. Pra explicar aí a gente concluir o vídeo. Deu pra entender, pessoal? Vocês perceberam que com apenas um calor, sem força, sem uso do martelo, sem estressar demais essa madeira, a gente fez o ajuste. O que é mais legal dessa técnica é que a madeira fica justinha e não dá jogo. Então, eu posso tirar, trabalhar esse cabo na lixadeira e voltar pra cá. Ele vai voltar sempre pra mesma posição, tá? Isso facilita demais o trabalho do coteleiro e evita que você erre demais, que você gaste material demais numa determinada posição. Quando você cola o cabo, olha, o cabo tá torto, tá? Então, vocês podem ver, entra e sai justinho, tá? Não tem muito segredo, tá? É só obedecer a regrinha lá da medida da diagonal da espiga e subtrair um, dois milímetros pra escolher a medida de diâmetro da broca, tá? Quanto mais dura a madeira, menor a diferença. Então, se você tem uma medida de 10 milímetros, se a madeira for bastante dura, você usa uma broca de 9. Se a madeira for bastante mole, você usa uma broca de 8, que vai dar mais amparo ali na hora que gastar, vai ter mais material segurando em volta da espiga, tá bom? Espero que tenha esclarecido. Se inscreva no meu canal do YouTube. E pra você que quer conhecer mais de cutelaria, visite o meu blog Berardo Facas Custo. Lá você vai encontrar centenas e centenas e centenas de horas de material técnico sobre cutelaria pra pesquisa, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.